VIVAX Olá pessoal e sejam bem-vindos aqui abaixo do vídeo desta B&R Venho aqui com um vídeo especial que é A ir à Comic-Con Vamos à Comic-Con Pessoal, estou aqui com o grande Ricardo Como é que é? A fazer um cosplay Ainda está a metade Tenho o resto por concluir, digamos assim Está na mala Não é muito grande coisa, mas basicamente estou aqui Enrique presente do meu nome de Jujutsu Kais E vamos ver se pinta hoje ou não Vamos ter umas fotos para cá Temos muitas fotos com o pessoal Onde se podia tirar muitas fotos Ainda por mais é um grupo Estamos aqui com um grupo Que vai todo vestido mesmo Jujutsu Kais Jujutsu Kais é o que eu comecei a ver ali É sim senhor Animos agora, já está um bocadinho parado Não dormimos quase nada pessoal Pai 3 horas Estou começando a dormir pouco Pai, eu supostamente dormi 4 Mas... Eu não sei quanto a ti Mas eu estava sempre para acordar Estava sempre para acordar tipo durante a noite Estar entusiasmado para ir à conta das minhas coisas Estavas assim tampouco Então Eva, vamos lá para a Comic-Con E... Andes... Vai! E aí... E aí... E aí... E aí... Não queres aparecer? Estou voltando a gravar Estou voltando a gravar Temos aqui umas pessoas do nosso grupo que são muito especiais e abandonaram-nos Ficamos só aqui... Ah, também somos especiais Mas fazer... Nós somos mesmo especiais Mas eles acham-se mesmo especiais Estás a perceber? Está assim a piteca Temos aqui... Cosplay do World Peace E eu venho com o Minivex Não é? E a representar a Game Room Channel, hein? A dizer que eu não faço publicidade E Playstation também, é verdade Eu vou encontrar aqui o pessoal deste canal do Youtube Também são meus amigos Tem que aparecer no vídeo, se não faz É... Mas já, o Ricardo e esse pessoal todo amigo Isto... Feito tudo embora É avançar a fila, que é isto Isto é... Uma pouca vergonha который nos tem lá Eu quero realmente vermelha O quê? Miguel... Por quê? São os teus falsos Eu escuso Os parecem bom Não é? Esquece-me uma coisa que quero dizer aqui em vídeo ao mesmo tempo que estou a dizer ao Ricardo pela primeira vez. Quero ouvir. Eu na última Comic Con... Que foi à... lembra-te? 2016. Toma. Essa memória. Muito bem. Cara, não foste a mais nenhuma depois daquela época? Então pronto, foi em 2016. Só foi aqui no Porto. Eu a última vez que fui à Comic Con eu fiquei ué marcado com uma cena tipo ué triste porque ficou-me mesmo assim marcado na cabeça tipo ainda tenho uma visão completamente do que vos vou contar. Que é o seguinte. Eu fui à Comic Con e eu na altura ainda não era colecionador. Mas... Mas eu já gostava boi de jogos e sempre desde puto sempre fui a lojas de jogos constantemente e essas cenas. E nesse tempo tipo já estava um bocadinho mais a par de colecionismo mas não era colecionador não. Então, o que é que acontece? Eu, quando fui lá da última vez, foi basicamente só para ver cenas de cosplay, principalmente cenas tipo merchandise para comprar coisas... eu estou a falar dos quiosques, né? Para cenas para comprar. Nos quiosques foi mais cenas tipo de animes e cenas assim, t-shirts e o caralho. No vídeo, se vocês voltarem a ver o vídeo, a parte em que o top era do Iron Man e é weather cringe. Eu a abrir a camisola e é weather cringe. Mas... Eu lembro. Que cringe. A parte do fim. Ah sim. A parte do fim ainda foi mais grande. Ainda foi mais grande. Ok. Um player, um beijo, uma vez, um vídeo fica aqui na descrição. Mas... Mas, já, eu quando estava aí à beira do Iron Man, para tirar foto com uma estátua enorme do Iron Man, eu lembro-me de olhar de lá para o fundo. Talvez até ficou em vídeo. Tenho que ver o vídeo se ficou lá. Mas eu olhei lá para o fundo e fiquei com uma visão marcada de ver uma banca cheia de jogos e eu não pude ir lá porque eu disse olha estão ali os jogos e disse isso ao pessoal e o pessoal ficou tipo, ei mano, vamos para a hora de ler outra cena. E eu fiquei tipo, e fiquei marcado. Mas hoje, mas hoje, hoje é pinozoros, hoje não queres saber, hoje nem que me tenha que separar e ligam-me depois para nos encontrarmos. É que aquilo é uma maluquice, é chido gente, aquilo perdes-te lá para o meio. Mas já, eu tenho que ir aos joguinhos, este é bem preparado, até trouxe, possivelmente, para uma possível troca, trouxe jogos para troca nas bancas. Na América pelo menos é possível, não sei se aqui em Portugal é igual. Alguns até aceitam jogos para retoma, que sempre há a se aproveitarem. Aqui malucos na estrada, não é o Ricardo, estou a falar. Não, mas eu agora até ia fazer uma crazy, um crazy-mo. Mas já, vamos lá então. Esta foi a única banca de jogos que eu encontrei, pessoal, portanto, eu procurei a fundo, pode não ter escapado alguma, não é? Mas é que aquilo é enorme, Comic Con. Mas eu procurei a fundo e foi a única que encontrei. E eu passei a conhecer os donos da banca, que por acaso são muito simpáticos. E eu não sabia, mas eles têm uma loja, que eles são da Mais Dois Jogos. Eu já tinha ouvido falar, por alguém de colecionador, já tinha ouvido falar dessa loja. Mas eu não sabia que era tão perto de onde eu moro. Mesmo assim, não dá para ir a pé, mas até é bastante perto de onde eu moro e eu nunca tinha lá passado. Portanto, tenho que ir lá brevemente. Os jogos, por acaso, não eram assim muito baratos em geral. Mas também, exatamente, tendo em quanto ao preço que eles estavam a pagar lá. Provavelmente em loja, digo eu, deve ter alguns jogos que em geral são um bocadinho mais baratos. Mas, ao mesmo tempo, eu consegui um jogo, um bom negócio. Que era um jogo que eu já estava a procurar há muito tempo pessoal, meu Deus. E consegui o selado, que é o Nier. Nier, opa, isto é literalmente o primeiro jogo que a seguir veio o Nier Automata. Já tenho o Nier Automata para a PS4. E eu já queria este jogo há bastante tempo. O original da PS3, eu não quero a versão que é um rapazinho mais jovenzinho. Eu vim agora a descobrir há pouco que, afinal, a versão japonesa começou por ser um rapazinho jovenzinho. E, basicamente, a história não fica estragada. Porque, no fundo, em vez de ser este gajo que tem uma filha, és o irmão da rapariga. E então é, quer salvar a tua irmã? Esta aqui é a versão que somos adultos e queremos salvar a nossa filha. Opa, eu prefiro, em adulto, esta cover e tudo da PS3. E prefiro sempre o original da PS3. Embora, pronto, no Japão o original era o outro. Opa, está onde deve? Opa, que se é o meu! Let's go! Ele já não é muito tempo aquela. Não falta pouco. Não, não é muito tempo. Ai, 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 ai! É uma apensa de bolinha, não é? Ele até vai buscar pincetas, para não acabarmos juntos. E ele até vai buscar pincetas, para não acabarmos juntos. Oh, ai! Eu estava a ver o outro. Juntas mais vidas. Sim, velho, eu estava tão perto, velho. Estás pronto? Vai lá, vai lá. Estás pronto? Estou pronto. Estou com um malto ao carro de ti, malto de ataque. Sacrifico-me para te dar a droga, duas cartas e termino o meu turno. Oh, meu Deus! Não, mentira! Coloca-te a cartas virada para baixo e termino o meu turno. Ei, não queres pôr à defesa? Não, é virada para baixo. Spells ou traps. Ah pá, eu não sou muito bom nisso, já não me lembro. Tenho boa sorte aqui, pessoal. Estás fudido. Este cartas está fudido. Olha o pé esta chegada. Está gravado? Está gravado? Está, está. Ora bem, eu uso... Olha, até vou colocar os óculos. Vou dar a treia. Eu o ativo. A carta mágica. Reduzir custos. Reduzir custos. Oh! Eu reduzo o custo desta carta que vou sacrificar este. E este? Lagine. Vai para o topo. Não é gravear? Não é grave, não é? Não é grave. Sacrifico para... Este aqui perdeu duas estrelas e então sacrifico naquele bairro. O mágico negro. Oh! O mago negro. Dark Magi. Dark Magi. Dark Magi. Dark Magi. O que é que eu vou usar agora? Ixi. E agora? E? Ah, é tu? Ah... Ah, uma coisa. Ah, uma coisa. Ok, ok. E passa o turno? Oh, tá. É só o nice. Ah pá, eu vou correr os artes calos. Então não estou. Esqueci. Tenho tipo de doei a fazer. Ataca. Ataca! Ataca! Força do espelho tempestuosa! É tipo Mirror Force. Para aí! Neste caso é... Manda-te para a mão! Ai, amei! Que desperdício! Passas o turno? Passo. Ok, Romero. Olhem o comeback agora. Oh! Sacrifico o meu monstro ali para baixo. Para invocar o... Mebius. O monarca frio como o gelo. Isto em português. Quando ele é invocado. Sendo sacrificado o monstro. Destruiu up to. Tu cartes. Dos teus espelhos. Portanto... Lixo! Alguém já foi uma, não é? É, é, olha. Foi monstro? Pode sim, sim, sim. Ele tem 10.400 de ataque, não tem? Usa um... Poder de mago. Que lhe aumenta em 500 de ataque e 500 de defesa. E espera por cada spell. Portanto... 1... 2... Não tem que fazer o que eles fazem. Fuck! É tipo, eles fazem tipo assim. Quando é para atacar. Sim. 4.400 de ataque. Jesus! GG. GG. Já está. GG. Well played. Well played. Well played. Desportivismo. Desportivismo acima de tudo. Pessoal, estamos aqui na banca do Salton Sea e jogamos aqui um jogo com cartas grandes bacanas. Damos aqui um pack a cada um para abrirmos. Vamos lá abrir agora. Vamos lá, vamos lá. Opa! Siga! O primeiro pack que eu tenho original. É ao contrário. Ok. É porque só tinha... É perfeito. O emulelfo Altergeist. O pesarelo do legado mundial. O pixel Altergeist. Oh! Cheia! Essa brilha! Pós-fofúria, o semelhomental. O faceturn... Torte? Eu estou sem álbum do meu zileiro. O dragão da Praga. A sauração dos monarcas. Espírito Kendo Kai-dé e... Gato de Gordo. Ok. Vamos lá ver então. Ei! Uma velhinha! É o boicote algodão. Temos o pixel Altergeist. Parece a Robin One Piece. Lord Guardian. L'Observar Flores, a.k.a. Robin. Temos a Aurora Vendorror. Temos Cavaleira do Pesadelo Fénix Brilhante. Lanças da Carta. Diz? Não estás a Lanças da Carta. Já usamos? Nós usamos. Era uma Senka. Só que ela aqui agora tem... Como é que chama? Isso é lindo. Isso é lindo. Isso é lindo. Mas é parecido então? É parecido. Ok. Ok. Temos o Santificado Senhor Obscuro com Lentros Brilhantes também. Sim! Temos o Espírito do Kendo Kai-dé. Reviver Monstro Revivido. Espera. E... Chifre Pronto. Chifre Pronto. Bate-se para Pingo. E agora as tuas cartas. Ok. As minhas. Temos aqui... Cyclone Cybersal. Ui. Temos aqui... Pixel Altergeist. Acho que um negócio este também tinha. Temos aqui... Temos aqui... Pro... Protron. O Senhor. Temos... Homem Bateria Solar. E a nível do ar? Uma, uma... Uma brillante. Temos... Fosfúria... O Senhor Elemental. Oh... Depois... Olha aquela que também tem a toda de desbrilhar. Estas parece a isto. Não sei qual é o efeito, mas... Chifre Pronto. Temos aqui o... Gokey Octo... Ah... Octo-estiramento. Meu Deus. Eu não sou mal... Estos são incríveis. E por último, temos um pesadelo, o Vendor. Vendoror. Não sei o que é isso. Nice. É isso aí. Muito top, mano. Muito obrigado. Nenhum. Let's go. Vamos fazer Alice do País das Maravilhas e se tivermos fãs aí que podem cantar connosco, vamos fazer um medley de um filme musical, La La Land. Vamos fazer Alice do País das Maravilhas. Vamos fazer Alice do País das Maravilhas. La 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 que ia conseguir várias coisas da anime e assim t-shirts, etc. Por exemplo, esta t-shirt foi a única que eu comprei por lá não sei se conseguem ver toda, a de Naruto tem os três ou seja, tem o grupinho do Kakashi, com o Sasuke a Sakura e o Naruto os quatro, foi a única que conseguiu um preço razoável em comparação a 2016 que foi 5 horas, pessoal por acaso, por 5 horas está muito fixe esta t-shirt mas na última Comic Con, já opa, aquilo era tipo compravas duas, e facilmente em todas as bancas era fácil de encontrar duas t-shirts 5 euros cada uma e ainda te dava um mousepad do que quisesses de graça, ou duas t-shirts 5 euros e davam-te outra cena ou então era, leve 3 para que 2 e é 5 euros cada uma de qualquer maneira, portanto, estava muito muito barato, estava muito fixe as promoções de antes havia também muitas bancas de jogos e agora só encontrei uma foi o que foi e bem, pessoal, agora vou-vos mostrar o meu loot que eu fiz na Comic Con como já sabem, eu comprei este joguinho Nier, bem selado, pessoal como podem ver aqui, mais 2 jogos 19,99 euros a maior parte dos jogos eram este preço ou muito mais caro mas ainda mesmo assim, nem se encontrava algum outro jogo um bocadinho mais barato mas, em geral eram jogos que eu já tinha de qualquer maneira, não é? e pronto, este aqui compensou porque eu também fiz uma troca eles deixaram-me fazer lá uma troca ainda negociamos um bocadinho e basicamente eu dei, por este jogo 6 euros mais 2 jogos de GTA um completo com mapa e tudo o outro estava completo mas não tinha mapa e o como é que é? Ultimate Stealth Triple Pack vão ver aqui este Ultimate Stealth Triple Pack que é um que vem com o Thief o Hitman e o Deus Ex-Human Revolution dei um igual a este e dois GTA V mais 6 euros por este joguinho opá, selado opá, não podia ter conseguido melhor porque eles literalmente não fazem diferença com jogos selados eu também levei jogos selados para trocar mas é como uma loja é uma loja dos atos portanto literalmente eles não querem saber se esteja selado ou não selado então só troquei estes 3 que não estavam selados e e é pessoal opá estou muito feliz com este joguinho este vai ser um dos próximos que eu vou jogar porque eu não joguei o Neuro Tome até agora porque eu queria comprar este primeiro para poder finalmente jogar seguidinho os dois eles afinal até têm mais história mas pronto isso deixe-se para outro vídeo ou se quiserem pesquisem no Google mas já também são baseados noutro jogo dos mesmos criadores e recebi este pack de cartas de Yu-Gi-Oh a t-shirt do Naruto também vimos lá uma rapariga que não fazia parte do evento não estava a participar mesmo na Comic Con mas tinha um cartaz estava vestida como a Robin de One Piece não é pena não ter tirado uma foto com ela mas já ela deve estar aqui a aparecer pessoal eu tenho um Instagram dela porque ela também deixou aqui um autocolante que supostamente olhem aqui o autocolante supostamente este autocolante era do Instagram dela só que eu não sei como eu devia estar todo cego eu olhei assim de repente e pensei é morangos com açúcar eu não quero saber de morangos com açúcar não era morangos com açúcar mas pronto e até o dei a um amigo meu ele acabou por deitar noutros mas é o que é mas pronto para além disso ou seja ela fez-nos um quiz de anime ela tinha um cartaz que dizia fazer um quiz de anime nós fizemos só pela piada e ela vai e depois no final deu-nos a todos autocolantes um saquinho com vários autocolantes então começando aqui pelo principal o que me calhou a mim foi o All Might olhem só grande autocolantezinho do All Might olha que até não tem má qualidade estes autocolantes até estão bem feitos para além desse depois temos aqui uns pequeninos com umas coisinhas assim tipo isto aqui é um eu nem sei que animal é esse eu não sei se isto está a desfocar a câmera mas pronto isto aqui é uma alpaca muito provavelmente aqui uma menina que isto parece um um emote de streamer não sei se é dela mas talvez não eu acho que estes aqui pequeninos toda a gente teve iguais só os grandes é que era diferente para cada um diabinho e um beijinho e por último também Through Glass que também é um acho que eles fizeram parceria eu acho que não falei com essa da Through Glass a pessoa da Through Glass mas também é outro Instagram pessoal fica aí podem ver Through Underscore Glass o outro é o que vocês estão a ver que não sei de que cor mas é Nanucci Arts obrigado pelos autocolantes foi muito fixe pelo menos pelo All Might principalmente muito top e o quiz foi engraçado depois também comprei aqui uma coisinha numa banca que aquilo estava tudo caríssimo em todo lado consegui este candeeiro do Little Big Planet já o testei já o abri tudo que podem ver aqui ele a dar luz etc ele só usa duas pilhas pequeninas de comando eu tenho várias recarregáveis portanto estou a usar alguma para este agora é que vou tirá-lo da caixa outra vez e vou começar a usar como candeeiro porque até me dá jeito que eu neste momento não tenho uma tomada que chegue perto da minha mesa de cabeceira então como é pilhas vai ser uma ganda primeiro fica bonito só para estar aí exposto e ao mesmo tempo vai ser o meu candeeirozinho até vai dar jeito ter assim um candeeiro e até parece que não mas até dá bastante luz muito bom completo em caixa perfeito estado topzão 5 euros pessoal não sei se disse antes tinha aqui um autoconso de 15 euros depois só me deram aqui uns panfletos isto é de mais dois jogos para eu depois ter aí mais contatos e coisas mas isso está pela net também recebi aqui outros cartõezinhos mas pronto também nada de mais também me deram aqui esta revista curso de manga para animar mas isto é uma cena que depois tens que comprar vários fascículos não sei pessoal não sei parece assim um bocado genérico posso estar enganado pode ser só por ser o primeiro que devem de graça mas mas pronto fica aí sponsor eu acho que é só isso espero que tenham gostado e então vemos-nos num próximo vídeo Fui 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 Legenda Adriana Zanotto